E agora nós vamos com algumas técnicas de respiração para você falar bem em público. Bom, a fala humana pode ser vista como uma ação mecânica que consiste em expelir o ar dos pulmões provocando a vibração das denominadas pregas ou cordas vocais. Bom, dessa forma então é muito importante para a realização da fala a forma como o ar entra e sai dos pulmões. Ou seja, uma respiração adequada. Então agora a gente vai apresentar três técnicas de respiração que vão auxiliar você, tá? A manter a calma antes, durante a apresentação para falar em público. É claro que é importante você fazer antes, eu acredito, e durante você seguir a sua respiração normal. No início a gente respira um pouco mais ofegante porque a gente está um pouco mais tenso. Mas vai buscando se acalmar para que você consiga fazer uma boa entonação, para que você tenha uma boa comunicação não verbal, para que você consiga se movimentar com muito mais tranquilidade. Respiração ofegante faz com que você nem consiga falar direito, certo? Então a primeira técnica, deixa o ar entrar pelo nariz, conte até três com ele aqui no nariz, segure, por três segundos e solta. O soltar também é em três segundos, então eu vou fazer, ó, por três segundos eu vou puxar o ar, certo? Olha lá, deixa o ar entrar, contando até três. Então deixa o ar entrar por três, segure três e solte em três segundos. Bom, faça isso. Fique sem ar também por três segundos. Repita que você vai ver que traz uma tranquilidade para você. E aí você vai sentindo seu corpo e sua mente mais relaxados. É, técnicas de relaxamento, meu bem. Por quê? Porque relaxar, estar tranquilo, garante para você uma ótima apresentação. Com certeza as pessoas percebem quando nós estamos tensos, cansados, ofegantes, né? Lembre do dia a dia, no dia a dia. Tudo que você percebe no seu dia a dia, você percebe que você fala muito rápido, você percebe que você fica ofegante quando você está nervoso, isso também vai acontecer durante uma apresentação. Essa técnica é muito legal. Tem uma outra que a gente ensina agora, que é a respiração do diafragma. Mesmo que ela não seja a respiração mais comum no dia a dia, pode se realizar algum tempo antes das apresentações para aproveitar a capacidade do pulmão. Aí nós vamos fornecer mais oxigênio para o corpo, vai melhorar o seu funcionamento. Ela reduz os batimentos cardíacos. Essa técnica também é interessante para se tranquilizar antes de falar em público. Então você fica ali mais tranquilão, mais de boa, vai para o banheiro, sente numa cadeira que estiver perto de forma confortável e na postura reta. Vou ficar de pé. Depois disso, coloque a mão no seu abdômen, entre o umbigo e a primeira costela. Está aqui? Sentiu? Está vendo aqui? Vai sentir o movimento da sua barriga. Depois que você fizer isso, inspire lentamente pelo nariz até encher os pulmões de ar. Sinta o ar descendo até o abdômen e enchendo os seus pulmões e sua barriga. Quer ver? Vamos ler tudo que aí eu faço para você ver. Então estou com a mãozinha aqui. Retenha o ar por algum tempo, mantendo a barriga e os pulmões cheios. Depois, você respire lentamente pela boca e vai esvaziar o pulmão e também vai esvaziar o abdômen. Nós vamos fazer já essa técnica que você vai fazer comigo, ok? Vamos respirar, segurar e soltar. Mãozinha na barriga, todo mundo. Olha lá o barrigão enchendo. Faz mais uma comigo para você ficar bem tranquilo. Vamos lá? Para a gente continuar a nossa aula? Então vamos lá. Ó, junto. É bom, gostou? E tem uma um pouco mais complexa. Essa a gente vai fazer junto. Olha só. Calma, vou explicar para a gente fazer junto aqui, que eu tenho que usar minhas mãos aqui. Posicione a ponta do seu dedo indicador e seu dedo do meio, da mão direita, no meio das suas sobrancelhas. Tcharam! Tá vendo aqui? Aí você vai pegar o anelar, né? E o mínimo, que eu chamo de mindinho, e vou colocar na minha narina esquerda e o polegar na narina direita. Então vamos fazer. Ó, os dois aqui. Esse aqui e aqui. E esse aqui. Ó lá. Ó lá, ó lá. Deu para ver? Ó lá. Com o polegar direito, tá vendo aqui? Fecha a narina direita. Fechei. E inale pela narina esquerda. A voz vai ficar meio ruim, mas vocês vão ver. Olha só. Então eu vou puxar o ar por aqui. Ok? Vamos lá? O anelar e o mínimo, eu vou fechar a minha narina esquerda. E vou exalar completamente pela narina direita. Vamos de novo? Então fechei aqui. É mais complexo, mas é muito bom também. Dá pra você fazer no dia a dia? Tem aquela reunião com o seu chefe? Vou fazer o dia antes de ir, a do abdômen, vou fazer a dos três segundos, vou fazer... Faz um combo de respiração, de ajuda no seu dia a dia. Gostou? Gostou das técnicas? Bem bacana, né? Gostou? 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 Gostou?